Fala aí galera, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo, né? E mais um preview, né? E é um preview inédito, né? Que é o preview das figuras aí Marvel Legends, né? Dos Vingadores Guerra Infinita, ok? Então se você não é inscrito, já se inscreva, dá like, ok? E claro, né? Vocês são muito fodas, vocês inscritos aí, cara, vocês são incríveis, vocês dão a força aí pra gente, ok? Então continue assim galera, falem pros seus amigos, falem pra todo mundo aí que vocês conheçam aí, divulguem aí o FDC, ok? Então galera, vamos pro vídeo Bom galera, primeiro eu vou começar aqui com as figuras dos quadrinhos, né? Que são essas três aí, né? Que é essa menina, esse cara aí E esse de capuz aí, eu me esqueci o nome, né? Mas a Marvel Legends, como sempre, né? Na série dos filmes, ela ama fazer isso, né? Botar a figura de quadrinho, ela botou aí essas três, ok? Então galera, agora vamos pro assunto principal, né? Que são as figuras do Guerra Infinita Bom galera, primeiramente aqui eu vou começar com o Capitão América da Guerra Infinita, né? Ele tá muito maneiro, né? E como vocês estão vendo aí, ele vem um par de mão, né? Ali, que é as mãos sem luva, né? E ele vem com as mãos ali que tá no boneco, ok? E ele também vem com essa peça aí, que é o escudo dele, isso mesmo Depois do spot aí que teve, né? Foi revelado que isso aí é o escudo dele, né? Aliás, foi essas figuras aí que revelaram o escudo dele E aí a gente vê que esse Capitão, ele vem com a cabeça do Thanos, né? A build figure de Thanos, né? Então agora vamos pra próxima figura A próxima figura é o Homem de Ferro do Guerra Infinita Também ele tá muito maneiro Ele também vem mão extra, né? E ele vem efeitos, né? E a nova armadura aí do Homem de Ferro tá incrível, mano Homem de Ferro é diferente da Capitão América e das figuras dos quadrinhos Ele não vem em nada do Thanos, né? Então ele pode ser um exclusivo Um exclusivo, né? Ou um variante, né? Um variante não, né? Mas galera, agora vamos pra figura A próxima figura, né? A próxima figura aí é o filho do Thanos, né? Do Guerra Infinita Que ele também tá muito maneiro, né? E ele também vem coisa aí do Thanos, ó Como vocês estão vendo, né? Ele também é uma figura do filme, ok? Então galera, vamos pra próxima figura A próxima figura é o Homem-Aranha do Guerra Infinita, né? O Aranha de Ferro aí O Aranha de Ferro é diferente dos outros, né? Ele não vem par de mão Não sei porque deu isso na Marvel Legends, cara Ele só vem duas mãos de ter ali encaixado nele, né? Ele vem aí uma perna do Thanos Né? Ele tá muito maneiro, né? Mas vocês se pararem A cabeça dele é uma reutilização De um Marvel Legends Do Homem-Aranha de Volta o Lar, né? A cabeça dele aí, né? Mas essas figuras estão incríveis Espetaculares, né? E também a Marvel Legends, né? Vai sair packs Vai ser um monte de coisa aí Das figuras, né? E assim, se eu puder Eu vou trazer aqui pra vocês, ok? Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Dá like Comente aí qual é a melhor figura pra vocês E foi isso Espero que vocês tenham gostado E tchau A gente se vê Fui Até o próximo vídeo